Eu não quero ir lá não, velho, eu não quero ir lá não, velho, uma pintura bastante desinteressante, o bicho tá aqui, velho, sejam bem-vindos. Fala comigo, teores, trazendo mais um jogo de terror do Roblox, dessa vez um jogo chamado... DRIPPLER, 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 é meu querido, e olha só a descrição fala o seguinte, Um jogo de terror de sobrevivência depois de uma série de desaparecimentos recentes ligado a um porão, você se encontra procurando pistas para encontrar o perpetrado, que não sei o que de acha é isso, no entanto, você acaba com aquele mistério, não sei, nunca joguei, vou jogar agora com os inscritos maravilhosos aqui nesse momento em live, tá, lembrando que esse vídeo está sendo em live, vocês podem estar vendo o chat aqui embaixo, então se vocês quiserem participar aí das minhas lives, cara, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem as notificações de quando eu tiver live, no canal, eu jogo sempre com os inscritos, principalmente aí eu jogo em um de terror, então, e é isso, opa, que isso, uxi, uxi, esqueletão aqui, é isso, vem comigo, tios, vem comigo, vem comigo, vamos aqui, ó, seis pessoas, seis pessoas, só tem seis pessoas, só tem seis pessoas, vambora, deixa eu ver, três, cinco, falta mais um, falta mais um, falta mais um, foi, não, falta mais um, falta mais um, só, não sai não, velho, não sai não, e já foi, Deeper, ih, rapaz, tem uma barrinha de corrida aqui, eu já não gostei, rapaz, Kratos by S-pixels, o pai manja dos inglês, eu sei, lembre-se, dez fitas, este lugar me dá repios, meu Deus, a gente tem que encontrar dez fitas, família, olha, a gente tá trancado, a gente tá trancado, tem uma carta aqui, ó, ih, rapaz, I can't play, tipo, vá dormir, alguma coisinha, é, bom, uma chave gostaria de saber, nem deu pra ler, aí, cara, puxei, ai, meu Deus do céu, tem umas imagens aqui, né, eu não faço a mínima ideia do que é pra fazer, ah, tá, é, é quando eu corro que o coração começa a bater, ô, gente, eu gostaria muito que, meu irmão, eu não, eu, fecha isso aqui, velho, fecha isso aqui, velho, nossa, que susto, velho, que que foi isso, cara, eu não quero ir lá, não, velho, eu não quero ir lá, não, velho, eu não vou, não, eu não vou, não, feijão, estou meio fome, entendido, capitão, sim, estou entendendo tudo que você tá falando, tá, pode ficar tranquilo, bom, uma chave, gostaria de saber onde eu posso usar, gente, não vai assim, não vai assim logo de cara, não, tá, essa vela dá pra pegar, disse que dá pra pegar, por favor, melhor prestar atenção, não dá nem pra ler, cara, Sara, hum, Sara, meu irmão, eita, abriu, eita, abriu uma porta aqui, ó, é, feijão, estou meio faminto, meu fomento, na verdade, alguém perdeu isso, meu fomento, na verdade, oxê, eita, doentio, uma fita, mas, uma pintura bastante desinteressante, cara, hum, hum, o bicho tá aqui, velho, o bicho tá aqui, velho, esse porto não abre, não? Ó, sim, o Ted aqui, tá, conta uma história, né, essas imagens aqui, pelo que parece, tipo, a primeira, tava dormindo, e aí, depois levantou, e aí, esse aqui é um assassino, não sei, enfim, né, Oswaldinho, cabeça de ovo, cara, ai, cara, eu não gostei dessa pintura, eu tô com medo de me bater com o bicho, cara, eu não, um cheiro repulsivo, não gostoei, nojento, eita, tem uma sala aqui, ó, caraca, velho, esse Oswaldinho, aí, me deu um, me deu um medo, cara, tá, a gente tem que ir pra onde? Tá, a gente tem que achar 10 vidas, a gente só achou um, e o bicho tá dando uma surra em alguém, né, que abre, tá trancado, galera, olha pra tudo que é lado, eita, olha pra embaixo da cama, olha pra todo local aí, meu, eita, eita, que isso, eita, que que é isso, tem uma saída, o que que é isso, não, não, o que, não, não, o que, este lugar, obviamente, não foi cuidado, acho que, acho que a galera tá progredindo, eita, uma fita, ó, acharam uma fita, eu penso que eu cliquei em alguma coisa, mas, na verdade, é a galera que tá achando essa parada aí, eu estou perdido, cara, ai, cara, meu Deus do céu, eu quero sair daqui, você tá trancado, calma, calma, não tem uma fita por aqui, não, velho, escondidinho assim, pelos cantinhos, pá, que isso, aqui é uma televisão quebrada, pá, que guarda uma televisão quebrada, tenho medo de você, cara, você é maluco, sai fora, sorriso macabro aí, tenho mais medo de você do que do bicho, Steven, olhos broken, brown, brown, porque tento falar inglês, cara, eu não sei falar inglês, porque eu fico tentando pronunciar as palavras que, na verdade, eu estou falando errado, eu não sei, eu não sei, eu não sei, dá pra ver aqui, não pode sair sem as fitas, pô, mas aí é brincadeira, né, ainda não me bati com esse bicho, nem quero me bater, cara, cadê ele? Ah, ele tá aqui, ah! Esse jogo é tipo grain, gostei, é só que achar 10 fitas com esse bicho pra lá e pra cá, meu amigo, não vai ser nada fácil, e olha que a gente tá em 5, tá, a gente tá em 5 plays, imagine, doentio, uma fita, engraçado que ele só fala isso, né, doentio, forno, as brasas, as brasas ainda estão quentes, então, velho, que, mano, o bicho tá passando cerão em todo mundo, velho, ai, meu Deus, ai! Sobrou pra rende, vai, curiosa, ai, meu Deus do céu, cara, tá, eu tenho que ir pra outro lugar, deixa eu ver um lugar aqui, eu não fui ainda, meu Deus do céu, de novo esse... Oswaldinho me dando susto, me batei de frente com ele, mas que ele seja um bicho meio idiotinha, né, a aparência dele, mas... dá uns arrepiozinho, opa, era disso que eu estava com medo, ai, eu me bati ao mesmo tempo com Oswaldinho e o bicho, olha só, tem como eu ficar mais esterrou que isso, eita, tem um pujão de gás aqui, eita, vim em um lugar que eu não tinha vindo, tem um McShake que esse lugar obviamente não foi cuidado, jura? Jura, rapaz? se você não me conta, eu nem ia saber, cara, olha, acharam a chave, eu posso ouvir sua respiração na sala ao lado, que Deus me ajude, porque eu certamente não posso me salvar, meu cachorro começou do... cachorro começou do nada a latir aqui, calma aí, família, ai meu Deus, vou me bater com o bicho, né, nossa, velho, na moral, Oswaldinho, sai de perto de mim, velho, pelo amor de Deus, já me deu uns quatro sustos já, cara, só nesse vídeo aqui, ou foi três, não lembro, mano, e aí esse labirinto, velho, nada de ninguém achar fita, ai meu Deus, ele tá vindo atrás de mim, ele tá vindo atrás de mim, ah não, agora que eu achei um PC gamer, cara, um PC gamer, cara, PC gamer ali, cara, nossa, ele vai levando um por um, né, você só viu os... oh, 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 você tá com medo? você tá com medo? Não fiquei com medo? Ai, quem tá com medo sou eu? No, ah, na moral, na moral, tipo, pô, Oswaldinho, cara, eu já vim aqui, todo mundo acho que já veio aqui, mas a gente não tá achando as... eita, eita, achou um... nojento, o cheiro repossível, ih, tem uma senha, tem uma senha, tem uma senha, não, na verdade tem um bloco de nota aqui, eu esqueci, eita, tem outro local que dá pra subir aqui, ó, tem um tiranossauro rex aqui, filhote, ai, meu Deus, o bicho dá pra subir, cara, eu subi, mano, se eu morrer aqui, eu vou ficar muito bolado, porque eu não, eu sei que eu não vou achar mais esse lugar, velho, oxê, agora tem uma descida aqui, e agora tem uma entrada aqui, alô, ai, eu quero sair daqui, cara, por favor, me deixa aí, cara, a gente tem que achar a porta, tem uma porta aqui, só que eu não tô conseguindo abrir ela, será que o jogo está, achei uma fita, achei uma fita, achei uma fita, que nóis, não, 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 eu não tenho nada a comentar sobre isso, eu, eu, sinceramente, eu não tenho nada pra comentar, Agora achar esse lugar Ai meu Deus do céu, lá vem ele de novo Mas o bicho só fica atrás de mim Caramba, morri Caraca, é tão difícil Cinco, cinco fitas A gente precisa achar mais cinco Fugindo esse bicho chato Ah mano, esse som O que é isso? O que é isso? Ai não, não Pergunta-me qual é o código De que? De que? O código? Aonde? Acharam A galera achou o negócio do código Achei, achei, achei 81393 Abriu, abriu, abriu Abriu, 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 abriu Cadê, cadê? Porão, porão Tem como dar mais ruim que isso? Ai meu Deus Cara, tem outra Muita criatura aqui, né? Mais alguns e eu posso sair Tem mais uma criatura aqui, né? Quer apostar que tem mais uma criatura aqui? Ai meu Deus Pega, pega, pega Sete, velho Sete Cara, tem mais uma criatura aqui Eu tenho certeza absoluta Eu tenho certeza Achei a chave Achei a chave Deve ser aquela porta lá Gostaria de saber onde eu posso usar isso Nenhuma porta, né filho? Ai meu Deus, eu tô ouvindo passos Eu tô ouvindo passos Esse bicho é mais feio que o outro, cara Ai Ah, velho Eu tinha achado um bequinho ali, cara Meu Deus Ah, velho Eu vou ter que achar de novo o local, mano Cara, eu tô ouvindo passos Mas eu não sei se é do bicho Ou se é de alguém Tem mais cartas aqui? Caraca Onde, mano? Tem ketchup aqui Cara, eu tô sentindo que Achei, achei, achei o bicho Essa pintura Uma pintura Pouco O quê? Uma pintura bastante desinteressante Concordo plenamente Mas pode ter um significado Não posso ir sem as fitas Sério que vocês querem ir embora? Ai Ah, acabou minha estamina Acabou minha estamina Tá, chegou aqui Virou a direita E tá aqui Ai, caramba Sacada de psicopata Psicopata Rapaz, eu acho que as últimas fitas Estão aqui, velho Apesar que a gente tem Ai, esse jogo não tá nem tão assustador Tá irritante, né? Tá, eu tenho A gente tem uma chave, né? Tem uma chave que a gente ainda tem que abrir Eu acho que tem uma porta por aqui Que Ah, aqui, ó Abri, 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 abri Mais uma fita, família Só mais uma fita Só mais uma fitinha Mais uma fita e a gente A última fita deve estar lá embaixo Com certeza absoluta Nossa, a última fita tá aqui, velho Com certeza absoluta Ih Ih O bicho não sobe aqui não, né? Ah, beleza, Ruiz Parabéns, você acabou de bugar Não, não Mano, cadê ele, velho? Velho, a gente tem que se juntar Pra vir aqui embaixo Fazer uma varredura aqui, velho Até achar essa fita, mano Só falta uma fita Tá, vou aqui Ai, o bicho tá logo atrás de mim Tinha que ser eu, né? Ai, 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 ai Ah, aqui foi onde eu peguei a fita Eu vou morrer, velho Mamãe Mamãe Eu não quero morrer, não, velho Eu não quero morrer, não, velho Ele tá limpo Eu vi aí A madoga do olho dele Será que ele bugou? Achei a última boa, garoto Vamos meter o pé daqui Vamos, vamos Meter ele em pé Vamos meter ele em pé Dela aqui Eu já fugi? Eu tô fugindo aí agora Tamo junto aí, família Valeu Tamo junto Valeu aí Oh, yes Eita, meu Deus do céu Aí, Roblox Poderia traduzir isso aqui, né? Inteligência artificial Aí, ajudaria muito, né? Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, galera Calma aí Últimas notícias Provavelmente tá errado, né? A tradução Porque as desaparecimentos Então, deve tá errado Deve tá bugado aqui Deve ter traduzido direito Enfim Hoje chegaram algumas notícias chocantes Sobre o recente série de desaparecimentos Em Morx, Conselho E aos redores, não sei o que O MSPD vasculhou o porão Do querido cientista Richard E descobriu algo verdadeiramente desumano Enviamos um de nossos assuntos para o porão Para investigar Ele gravou a coisa toda Nós classificamos seu descida Porém, há alguns detalhes Que podemos compartilhar Em sua busca, ele encontrou Dez fitas cassetes Todas elas tendo gravações perturbadoras De várias coisas Que não fala, né? Enfim Áudio dele reclamando sobre seus Ah, fala assim, fala assim Áudio dele reclamando sobre seu problema Com sua família Há o áudio do que acreditamos ser Ele sequestrando uma garotinha Que ainda não identificamos Esse, no caso Essa situação é repugnante E trágica Chefe de A Força Policial Relata João O julgamento de Jenkin Começará no dia 20 A avaliação mental de Jenkin Foi encontrada em seu banheiro No andar de cima Foi relatado que ele tinha Ansiedade geral Esquizofrenia e depressão Isso é tudo, pessoal Fique de olho nas próximas Edições das notícias Das notícias Das notícias Das notícias semanais Obrigado E é isso aí, galera Então, tinha um cientista doido Maluco Lelê da Cuca Que tinha depressão Esquizofrenia E ansiedade Ele sequestrava as pessoas E pelo que parece Fazia um experimento Porque aquela criatura É a única explicação, né Tipo, provavelmente Deve ser a menininha Né Que a garota Na verdade Não sei se a tradução está certa Deixa eu ver se Eu não sei se é garota Ou garoto Porque tem um cartaz De um garoto Né De 19 anos Que foi Que está desaparecido Então, possa ser Que seja, na verdade Um menino Mas Ou possa ser Um menino e uma menina, né Tipo Que foi se acostado Um menino deve estar lá embaixo Então, sei lá Enfim Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele maravilhoso like Se inscreve no canal Entra no meu discord Aí pra jogar com a gente A gente sempre joga alguma coisa E é isso, família Tamo junto Até mais Tchores Valeu, falou e tchau Tchores 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 Tchau, tchau.